1, 2, 3 E olá, o time tornei hoje, tudo beleza com vocês, seus lindos? Ai, que legal, realmente. Gente, a velha tá deitada, se lombia, eu tô numa cadeira. E hoje eu vi esse canal, o Diário da Carol, tá, meninas, viu esse canal? Eu vi esse vídeo, tá, meninas, mas, antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal pra gente comentar o que, o que, o que, hashtag 40 mil da Marcializola aqui. Marcializola. Marcializola. Cada dia eu invento um apelido novo pra mim, então você vai ter que ir mudando o meu apelido. Essa aqui é quem? Quem é ela? Comenta aqui embaixo se tu sabe, mas no outro vídeo eu não vou chamar ela de pessoa, pessoa desconhecida. Eu sou o vídeo, você sabe disso. Mas é isso, amiga. Assim, ela abre, o Diário da Carol tem uma, os pôr, duas colas de cada, não tem. Então, eu invento, ah, qual cola tu acha que a sua colega colocaria? Daí você vai lá, escreve. E, no final, a gente vai ter que botar, se a gente achar, não, a gente põe. Mas, se a gente errar, vamos ver, quantos ingredientes tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, outro. Outro. Outro ingrediente? Não sei. A gente vai ver no novo vídeo, tá? Você tem que descobrir sozinha mesmo. Então é isso. Tem que ser só um ingrediente. Eu posso pedir os dois, por exemplo. Tem que escolher só um só. Tá, beleza. E, se a gente errar mais de, acho que mais de, mais de quatro ingredientes, a gente come um pouco de barbecue. Tá, gente? Então, é isso. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, é o que eu acho. Não, é o que eu acho. É isso, não. E a gente vai fazer no mesmo, tá? Porque eu tô com preguiça mesmo de pegar pote. E quando a sua... Não, porque a gente queria fazer no mesmo. Talvez. Ah, o ativador, ele só tem borax, porque senão pode ficar duro e tudo mais. A gente começa pela cola, se a gente vai usar cola branca ou cola transparente. Cola transparente, se a gente escolher, a gente vai pegar outra lanquinha. Porque eu me esqueci dessa parte. Então, vamos lá. Qual tu acha? Luísa, tem uma empatia, hein? Luísa, pensa que eu falo meu nome, né? Ai. Ela deve estar escrevendo com uma letra super linda e maravilhosa. Não. Foi. Uma letra de cola branca. Branca. Nossa, eu não tô escrevendo só pra escrever cola branca. Branca? Branca. Eu botei tudo com as drogas que a galera tinha aberto. Aqui é que eu tinha o vídeo de não comer no pastel. Tá, branca. Branca, então vamos botar agora a cola branca na nossa mesita. Ah, tô com essa sujeira. Tomara que não tenha. Pouco feito, né? Ó, virilha. Olha aí, tia. Agora, a gente vai ver se a gente vai botar espuma ou... Noops. Tá, então... Trocou de cabelo ou não? Todas as mesmas coisas que eu escrevi bem em cima. Ah, tá. Eu também vou escrever... One, two, three e... Sim. Ah, gente. É muito telepatosa. Telepatosa. Vamos botar a tela empatosa. Sacode aí, eu despego um pouco disso. Sim, porque ela... Eu não tenho... Acabou a espuma. Eu tô mais velha e branca. E quem cola, né, meu anjo? Vai remisturar? Ah, daí não dá. A gente tem que repassar. Então... Você que desce, né? Ah, então tá. Porque eu não vou fazer esse frio. Sim. Pra misturar, a gente tem que misturar. Só que aí depois eu vou fazer sujeira. Não, vamos... Eu acho que vamos... Tá. Agora a gente vai botar hidratante ou shampoo. Então vamos usar. E... Tô pensando o que tu vai pensar. Eu escrevi errado. Nossa, mas a gente tá usando a frutada. Pronto. Um, dois, três e... Hidratante! Ah, não! Ah, gente, a gente não tá vendo, tá? Sério. A gente não tá vendo. A gente é muito telepatosa. É isso mesmo. Então, gente, se tu acha que a gente não é telepatosa... A gente é sim telepatosa. Outro que não sabe disso. Eu vou misturar, porque eu quero misturar. Eu não amo muito misturar isso. Eu não. Eu não vou misturar. Vai dar merda agora. Agora é o talco ou a maizena. Tá? Ou a maizena de milho. É, porque não é maizena. Ai, eu vou escrever assim, ó. Olha como é que eu vou escrever. Eu não vou. Por que tu misturou? Que querida! Nossa, que verão assim. Um, dois, três e... Talco! Ah, não! Não, obrigada. Eu tenho medo da mão. Ah, tá. Ah! Eu sei que eu vou trocar de folha. Eu não sou a maizena. Daí o talco. Agora vamos na cor... Calma, a gente não vai botar talco. Ah, desculpa. Ele, sério. Não tem medo, não. Não tem medo, não. A maizena de salvação. Ah, tá bom? Ah, eu tô crescendo. Não fala nada. Se tu se ferrar, tu se ferrou. Nossa! Ah, eu já posso misturar. Deu de... Deu de rigor. Não é uma dica, só porque depois eu vou de mostrar. Mas não tem problema. Querida. Agora é corante. Tem verde. Tem verde. Hortelã. Turquiza. Tomei de misturar. Lilás. Rosa e cereja. E amarelo da mágica. Eu colo de unicórnios. A gente decidiu essa por... Caiu. Essa aí a gente já veio. Eu vou fazer um negócio aqui. A gente já viu que essa aí não é a escolha certa. Porque ela não quis participar do vídeo. É isso mesmo. Olha, meninas! Vamos no Weezy. É que assim, né? Ele tá acontecendo no meu negócio. Ai, nossa. Se a gente... O Lilás não tá participando mais. Porque caiu. Então, como é que eu vou escrever? Gil? Calma, deixa eu coisar. Não, olha pro meu contor... Não posso tampar. Tanto que ele veio com a esquerda. É 3, 4 e 1. Escreva com a esquerda. Pronto. 1, 2, 3 e... A hora. Ai, eu pensei porque tu pensou que esse é meu amor favorito e também é tão bonito. Eu achei que eu queria usar a coisa ali porque foi tão novo e tu acha bonita a coisa que ficou. Ah, e a gente roubou a primeira. Mas olha como é que ficou. Meu Deus do céu. Isso não é a letra. Então, a Marcele vai pôr amarelo e a roupa de troço. Como é que eu vou abrir? Negócio de... Não, a gente caga o negócio. Como meio grande, eu vou pôr duas portas. Não, tem que abrir pra mim. Aqui. Ai, gente. Ai, tu podia ter pensado que tu receita, mas vai me roda, né, Luísa? Nossa, Marcele, tu pegou tudo o negócio. Deu. Se não for pra cagar, vem ver. Esse negócio. Que a gente tem que estragar alguma coisa. Ai, que triste que a Luísa não mistura com a mão, gente. Você deve estar tão triste. Ah, eles devem mesmo. Ô, Luísa, suja as coisas. Calma. Tá, agora o aroma. Bateando de chocolate e de morango. Tá. Tá, bora lá. Bem que é por dentro de bananinha, né? Olha que lindo esse. Você já vai dar? Calma, deixa eu guardar. Ai. Eu vou botar a letra inicial, porque eu não consigo escrever mesmo. Essa é a minha tentativa de escrever essa palavra. Um, dois, três e morango. Uhul, que ficou. Não, obrigada, tá? Tô de lenda. Ah, olha. Agora. Botei um M. Um M. Agora. A gente tem que botar esse, é isso? É. Ai, cara, é muito legal misturar. Mistura esse negócio. Você vai ficar com esse. Nossa. Mas sério, não vai ter pra mim. Tem sim. É pra ficar cheiroso, não? Ela põe muito pouco. Mas eu tô gostando. Eu sou exagerada, gente. Aí, ó. Aí, ó. Agora a gente vai usar glitter ou bolinha de zapor. Não, bolinha de zapor não, porque tem glitter. Tá, então vamos escolher uma folha de glitter, pode ser? Mas se a gente quer tal cor. Ou não, se a gente quer estrela ou glitter. O glitter. Tá. Tá. Um. Do. Eu vou estar escrevendo pra mim. Como é? Aham. Calminha, eu tô botando a letra inicial. Com dificuldade. Um. Calma. Então você que escreve. Um. Um. Dois. Três. E a linda tem. Ah, querida. Olha o meu. Olha o meu. Olha ali, ó. Isso é o meu. Então a gente roubou, sei. Se a gente errar, agora. Não, tem mais duas citas, mas a gente já tá ferocando. Tanto de boias. Essas é o bom sem vermelho. Ai, eu adoro a que a gente não vai pôr, porque bicarbonato na gente não gosta de tirar. Tá, então eu vou pegar esse glitter aqui. Não acabou pra causar? Me dá uma coisinha. Nossa, minha mão tá gelada. Gente, tá dando muita agonia ao misturar. Tá dando a grudinha pra vocês? Carmelho, tá dando pra ele. Olha o que tu fez de sujeira. Se eu misturasse. Olha essa mulherinha de estrela. Sério, eu assisti o que fez. Ai, que agonia. Tá dando pra quebrar. Olha que lindo. Ai, que lindeza. Tá, agora. Eita. Tá. Agora o novo é só... Peraí que eu tô aqui na foto errada. Boa. E agora a gente vai ativar. Ó, tia, fecha pra mim. Porque eu bora com o fone no chão. Porque a gente tá atrapalhando. Nossa. O bórax. E eu bora na Marcela. Deixa que eu põe com o fone no chão. Não tá. Tá com o fone no chão. Acho que me cortou a estrelinha. Que louça. Tia, mistura isso antes. Tu botou quantas gotinhas de... Dois. Dois. Olha isso. Dois mil anos depois. Ficou pronto, Luísa. A minha tá de... A minha tá ficou um pouco durinha, mas... Bota o colo. Não, mas também tem grite na mesa. E é molhinho, tá? Olha. A minha tá boa. A minha não sei ficar com o olho. Que cara. Eu quero falar. O bórax não é você. Obrigada. Eu falo que não vai gostar. Eu já não faço. Olha. Da outra outra música. Ah, Irina. Você tá recebendo, não? Aquelas. A gente quer que se pague só pra gente falar do oi. Tá. Quem falou oi? Oi. Ah. O YouTube vai apagar oi de pôr. Aqui. Que ele fala oi. Aí a gente... O de quando tá... Oh, minha gente tá boa. Eu vou botar só um pouco mais de pôr, gente. Que eu gosto mais do dentro. Olha. Eu acho que aqui tá um pouco... Não. A minha não tá dura. Tá um pouco mais. Tá um pouquinho dura. Põe mais. Pouquinho. Ah, mas assim... É poupa. Uhum. O YouTube, se você quer ver no próximo vídeo, comenta nessa que é a foto do Instagram que tá aparecendo na tela. Lindo e maravilhosa. Aquelas que nem sei que foto é. O Instagram é... E você comenta a hashtag telepatia. Telepatia. Que original. Claro, né? Tem que combinar tudo no vídeo. Minha roupa do seu lado. A minha ficou líquida de novo. A minha tá meio grudentinha, mas não ficou assim. Moço. Prefiro assim do que dura. É, né? Eu tenho que pôr até um pouquinho de bórax. Eu tenho que pôr. Eu necessito de bórax. Preta pra mim bórax. Então, gente, a minha mãe me ligou e a conta que a gente já deu conta. A minha ficou muito linda. Eu achei... A cor do vídeo tá melhor do que aqui. A cor daqui tá meio... Tá meio sem vida, sério. Não. Tá igual um arca-texto dessa biola ali na câmera. É, mas aqui tá meio mó. Ai, eu gostei. Olha a minha menina. Ai, ela veio convencida, essa menina. Então, amiga, agora vamos para o quê? 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 Vamos embora, essa doidela. Para o quê? Para o quê? Para o quê? Para o quê? Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal